Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o dia aqui no sítio está lindo, maravilhoso e eu vou aproveitar hoje gente para curtir cuidando das plantas, dos animais e vou mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês como é que o nosso dia a dia no sítio, então bora lá trabalhar e se divertir. Aqui gente sempre depois do almoço a gente solta as galinhas, então elas não ficam solta direto para não estragar muita coisa, então está na hora de eu soltar elas e já peguei um baldinho aqui para pegar os ovos, então vamos lá no galinheiro. Olha gente a filinha para botar, não adianta colocar vários ninhos que sempre tem um ninho preferido delas. Aqui ó já tem um ovo, olha gente já soltei as garnizé, olha a difícil delas para ir para pastar rápido. Olha gente, tem coisa mais fofa que esses gatinhos estão dormindo aí, isso eles fazem todos os dias depois do almoço, eles vêm para cá no pé dessa jabuticaba aqui ó, tirar uma soneca. Mas são muito companheiros, quando eu estou na horta, se eles descobrem, vão os três atrás e ficam lá enquanto eu estou lá. Olha que carinho que eles têm com a gente. Olha gente, eu dei uma ajeitada aqui nas minhas suculentas, né? E às vezes a gente acha, ah eu não tenho vaso para botar minha suculenta, esse aqui gente ó, é um coco que eu usei, até ele rachou agora, porque eu deixei cair no chão. E eu gosto de plantar suculenta na casca do coco, olha que legal que fica. Olha gente, esse aqui ó, é um coco pendente, eu coloquei uma linha de nylon aí ó, olha que charme que ficou. Aqui pega bastante sol, então deixei ele aí. Deixa eu mostrar para vocês esse cantinho aqui que eu gosto bastante. Aqui tem uma prateleira, gente, feita ó, de janela, uma janela bem antiga de madeira. A gente só pintou de branco e faz bastante tempo que está aí. Então eu gosto de colocar algumas plantinhas aqui em cima. Aí toda semana eu venho aqui, dou uma olhada, cuido delas, às vezes mudo as plantas de lugar para variar um pouco. Então hoje eu tenho aqui, essa aqui ó, que eu estou fazendo muda, ela ainda está se desenvolvendo, né? Aqui o meu coração é maranhado, gente, isso aqui está ficando num comprimento que vocês não têm noção, ó, não acaba. E essa daqui eu coloquei essa semana aqui, aquela ali a semana passada ainda está pegando, né? Não está bem pegada ainda. Essa aqui que eu gosto bastante, que é o peixinho. Olha o brilho, gente, dessas folhas. E aqui o véu de noiva, que a gente gosta bastante quando ele abre aquelas florzinhas, aquelas mini florzinhas brancas. Olha, fica muito lindo. E aqui ó, aqui tem um cantinho que eu botei aí uns nichos, né? Para a planta. Então aqui tem uma casinha de passarinho. Lá em cima uma suculenta. Aqui outra casinha. Tudo coisas que a gente faz, a gente tinha aqui, não é nada comprado. Então a gente vai modificando as coisas, vai mudando de lugar, vai modificando sem gastar, né? Então é um cantinho que eu gosto bastante. Olha, gente, como está ficando a nossa horta aqui. E agora, gente, cada vez vou cuidar mais da horta, porque está começando a esquentar aqui. E a tendência agora é as plantas se desenvolverem bem mais rápido. Gente, aqui ó, eu tenho o pé de brócolis, repolho, couve. E eu quero perguntar aí para vocês, vocês conhecem essa radite aqui ó, que muitos chamam de língua de vaca, radite roxa? Agora, como você conhece o nome dessa salada aí na sua cidade? Como é chamado aí? Olha, gente, não disse para vocês? A Charlotte já está aqui ó. Daqui um pouco estão os três aqui juntos. Gente, cada vez mais eu estou focada, né? Nessa questão de plantar o próprio alimento. Vocês viram, né? Que aí no vídeo que eu fiz, passei mal comendo um aipim. Que certamente as pessoas usaram veneno, né? Para não precisar capinar. E acredito, gente, que daqui para frente vai ser cada vez pior esse negócio de veneno. Então, por que não plantar nosso próprio alimento e ainda fazer uma terapia gostosa que é cuidar das plantas e curtir a natureza? Não tem coisa melhor. Agora, já saiu aqui as galinhas, então. Olha os ovos, gente. Olha que legal. Está garantido. Nosso café, nosso almoço, nossa janta. Que beleza. Todo dia, gente, é essa fartura de ovo aí, ó. Tem coisa melhor, gente, do que um ovinho caipira. Né, Aurora? O que que tu acha, Aurora? Concorda? Aqui, ó, gente, hoje foi um dia também de poda das árvores. Então, está na época agora, né? No finalzinho do inverno. Então, o meu marido aí, ó, já podou os caques. E aqui também, ó. Essa daqui, ó. Ele andou tirando folha do ingá. Para que não fique, né? Muito fechado. Ali do abacate. Então, essa é a melhor época para fazer podas. E o dia aqui está lindo, então, dá para ficar bastante tempo na rua antes de começar a chover, né? Aproveitar esse sol lindo que está aqui hoje. Já soltei as galinhas. Estão todas por aí espalhadas. Então, está aí, gente. Hoje, um pouquinho aqui do meu dia. Que isso que eu fiz hoje é o que me dá mais prazer, gente. Vocês não têm noção a felicidade e o privilégio que eu tenho de poder plantar e de poder conviver com os animais. Isso, para mim, não tem preço. Né, Aurora? O que é que tu acha, Aurora? Um beijo e tchau, gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto